Música 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 Aleluia Kloa Nam compasyon Ating miser ou pandouguen Nam la vise chak maden Ne komanse Ni va ise Ni va kani Ni va ekuise Amen Amen Piscuele renouvele Ô nom de Jésus Kwi Aleluia Kloa Se vou grasse mon die Renouvele Nam pays d'Haiti Renouvele Nan l'église Renouvele Nan pepsa Ô nom de Jésus Kwi Assoya Amen Amen Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Seu que o Senhor lhe dá para jogar uma balada Eu amovo Cada dia Eu amovo Eu amovo Eu amovo Amém. 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 com uma soca feita peliço com uma soca feita peliço amém com uma soca feita peliço meio, meio que engenheira me traio que doutor me traio que pastel me traio que avocada me traio que professora me traio oh Senhor oh Senhor 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 eu paca betsy eu paca betsy eu paca betsy eu paca betsy Eleluia eu paca betsy roana a Jesus esse é maguila toto o filme pra nós 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 o filme o filme o filme o filme o filme Que é a vida, que é a vida, que é a vida, que é a vida. Que é a vida, 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 que é a É, oh, não, o que é? Que bom, né? É, oh, não, o que é? Cadê, né, velho? Cadê, braço? Cadê, braço? É, oh, não, o que é? Com licença ao Filipe, com o formato secretário? Com licença ao Filipe? Com licença ao Filipe, com licença ao Filipe, com licença ao Filipe E a vida! E a vida! E a vida! E a vida, a vida! Amém. 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 Amém.